Olá, boa tarde, galerinha do Maternal. A Tia Thaís está aqui agora para contar uma história para vocês. Que legal, né? Vocês gostam de ouvir história? Gostam muito, não é mesmo? Olha só, a história dessa semana é com um personagem com a letrinha M. Essa nossa semana, a nossa letra é a M. Isso mesmo, M da Minhoca. Olha só a Minhoca aqui. Ela é a personagem dessa história de hoje. Tem outros nomes com a letra M? Estou lembrando aqui que tem bastante amiguinho nosso do Maternal que tem a letrinha M. Olha só, tem o Matheus. Matheus gosta de história? Gosta, né, Matheus? Tem o Murilo, tem o Milton, tem também a Maria. Olha só, tem bastante, né? Então, vamos lá ouvir uma história bem legal. Essa história se chama Os Dias e as Cores. Vamos lá? Olá, meu nome é Bichinho. Eu moro nesta casa. A minha maçã é vermelha. Olha só que maçã vermelha, linda! Não consigo imaginá-la nem preta. Vocês já viram uma maçã preta? Não, né? Nem... Qual cor? Qual cor é essa? Nem branca. Pois preto não é cor e nem branco também. Vocês já viram uma maçã dessas cores? Nem pensar, não é mesmo? A minha casa podia ser amarela. Olha que linda se tivesse uma maçã amarela. Como o sol. Gosto de imaginar a minha maçã na cor laranja. Ia ser linda também, né, pessoal? É bom, de vez em quando, mudar o gostinho da nossa casa. E fica linda também quando está verde. Quem já viu maçã verde aí? No mercado tem maçã verde que a gente pode comprar para comer. A tia Thaís, eu não lembro se eu já experimentei, mas deve ser boa, né? O bichinho gosta, ele falou que fica muito gostoso. Nhaque, nhaque, que delícia! Ah, ia ser muito engraçado se a maçã fosse azul. Eu poderia viver numa maçã azul cheia de estrelas como o céu. E se, por último, a minha maçã fosse também violeta, ia ser muito bom ter sete casas para escolher, eu ia viver num verdadeiro arco-íris. Olha só! Imagina só se a maçã fosse de todas essas cores. Por que será que são sete? Quantos dias tem a nossa semana? Sete dias, não é mesmo? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Na verdade, começa no domingo, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Sete dias. E o bichinho imaginou como seria legal se ele tivesse sete casas de sete cores diferentes. Gostaram da história, pessoal? Um beijo para todos vocês!